E para o passo a passo de hoje vamos precisar de tecido, aqui eu tenho o tricoline que é esse tecido mais escuro, eu peguei um que imita bem como se fosse um jeans, mas ele é um tecido bem molinho e ele estica um pouquinho. Vamos precisar também dos moldes, aqui vamos usar os moldes de shorts e também de blusinha. Então aqui peguei o molde de tamanho de um ano e os moldes da blusinha, é os mesmos moldes que a gente usa para fazer os vestidos aqui do canal, mas também vocês conseguem fazer blusas. Vamos também precisar de elástico, agulhas, régua e tesoura. E lembrando vocês que todos os moldes estão aqui embaixo na descrição. A primeira coisa que vamos fazer vai ser estender o nosso tecido na mesa. Aqui a primeira coisa, vamos cortar a parte dos shortinhos. Então para os shorts peguei o meu molde e vamos colocar ele em cima do tecido e vamos riscar a volta toda e já podemos cortar. Vamos cortar ele uma vez de cada lado dele. Então vamos riscar e cortar de um lado, depois virar ele ao contrário, riscar e cortar mais uma vez. Assim formando os dois lados dos shortinhos. Aqui eu vou mostrar para vocês, para vocês entenderem melhor. Então aqui no vídeo vocês conseguem perceber que eu risquei uma vez com o molde virado para cima e depois virei o molde ao contrário com a escrita para baixo e risquei mais uma vez. Assim vai formar os dois lados dos shorts. E esse xizinho que eu acabei de marcar ali nos lados é para a gente saber aonde que é a parte das costas dos nossos shorts. E agora com a parte da frente e com a parte das costas dos nossos shorts já cortadas. Agora a gente vai deixar eles um pouquinho de lado para a gente cortar a parte de cima do nosso macacão. Então aqui estendi novamente o meu tecido na mesa e vou dobrá-lo em dois, desse jeito que está aparecendo no vídeo. E vou dobrá-lo até caber certinho o molde em cima dele. Depois de dobrar o tecido certinho, vamos pegar o nosso molde, vamos colocar as duas laterais bem certinhas. A lateral do molde com a lateral do tecido. Vamos colocar um pezinho em cima para auxiliar a gente. E agora já vamos riscar a volta toda e depois cortar. Lembrando que a parte de cima também dessa blusinha já tem margem de costura, então não precisa acrescentar mais nada. Vocês separaram que eu prendi o nosso tecido com uma agulha bem no meio do molde, que é para o tecido não andar e não perder essa marcação. E vamos fazer a mesma coisa com a parte das costas. Vamos dobrar o nosso tecido, vamos colocar nosso pezinho em cima para segurar bem. Vamos riscar a volta toda, tira o pezinho de cima, tira o molde e prende com uma agulha para o tecido não andar e não perder a nossa marcação. E já vamos cortar a volta inteira. E com nossos moldes ainda dobrados com a agulha, vamos pegar a parte das costas e vamos abri-la ao meio. Então, do jeitinho que a gente cortou, vamos cortar bem ao meio dele, que é onde vai ser a junção para a gente colocar os botões depois nas costas. E agora já podemos tirar as agulhas e fica desse jeitinho, a parte das costas e a parte da frente. E agora vamos começar a confecção da nossa peça e vamos começar pela parte de baixo, que é a parte dos shortinhos. Vamos começar pegando as duas peças que cortamos e colocando direito com direito. Vamos colocar estampa com estampa, bem certinho, e vamos fechar as duas laterais. A parte da frente do nosso shorts, vamos costurar desde em cima até embaixo, dando retrocesso no começo e no final. Mas a parte das costas, a gente não vai costurar desde o começo lá em cima. Então, com a régua, vamos colocar ali em cima e com 7 cm, vamos fazer uma marcação. Então, é a partir desse ponto que marcamos, ó, para baixo, que vamos começar a costurar. Então, aquela parte de cima vai ficar 7 cm aberta. Eu vou costurar na máquina e vou mostrar para vocês como é que fica, tá? Vamos costurar na reta e já passar o overlock. Nessa parte de cima, vamos passar o overlock aberto. Eu já vou mostrar para vocês como é que fica. Aqui eu já passei na parte da frente, ó, costura e overlock e na parte das costas também. Então, ali em cima ficou aquela aberturinha que eu mostrei para vocês. E eu também passei o overlock nela. E essa parte é onde vamos colocar os botões no final. E agora, já podemos abrir nossos shorts para a gente fechar o fundo dele. E para fechar o fundo, vamos colocar as costuras bem certinhas e vamos prender com agulhas. E centraliza bem essas duas costuras do fundo para ficar bem certinho. Vamos passar uma costura na reta e depois uma outra costura para fazer acabamento. E depois de passar essa costura no fundo do nosso shorts, já podemos desvirar para a gente ver como está ficando. O próximo passo agora é a gente fazer as barrinhas na parte de baixo dos shorts. E para as barrinhas, vocês têm duas opções. Vocês podem também passar overlock e virar uma barrinha de dois centímetros. Ou fazer uma barrinha virando um centímetro e depois mais um centímetro. Aqui no meu shortinhos, eu optei por fazer uma barrinha mais grossa, passando no overlock e virando dois centímetros. E agora, vamos deixar nossos shorts um pouco de lado para a gente começar a confeccionar a parte de cima do nosso macacão. Vamos começar colocando direito com direito com a parte da blusinha. Vamos pegar a parte da frente e vamos juntar com a parte das costas. Vamos colocar estampa com estampa e vamos passar uma costura nos ombros e também nas laterais para fechar. Pode passar uma costura na reta e depois já passando o acabamento no overlock ou no zigue-zague. Então, vamos começar passando nos ombros e nas laterais. Já que vamos na máquina overlock para fazer acabamento, já aproveita e já passa acabamento em toda a blusinha. Aqui já passei na minha e fica desse jeito. Passei o acabamento nos ombros, nas laterais, nos bracinhos, na gola e na parte das costas. Então, a nossa blusinha já está com o acabamento todo feito. E agora, vamos começar a fazer as barrinhas da nossa blusa. Vamos precisar fazer uma barrinha na gola e uma barrinha nas mangas também. Para essa barrinha, vamos virar uma barrinha de meio centímetro. Vai ser bem fininho, só para a gente fazer um acabamento mesmo. Eu vou fazer na máquina e já mostro para vocês. Se vocês quiserem, também pode fazer acabamento com viés. Mas essa barrinha bem fininha, ela fica bem bonita como um acabamento também. Vou mostrar para vocês aqui como ficou. E fiz uma barrinha de meio centímetro. E ela ficou super bonitinha. Então, pode fazer ela que vai ficar super legal também, tá? Aqui fiz uma barrinha, tem algumas partes que é parte curvada. Então, pode fazer bem devagarzinho que vai dar certo sim. Já aproveitei e passei essa blusinha com o ferro para todas as costuras ficarem bem assentadas. E agora, antes da gente fazer a junção da blusinha com os shorts, vamos fazer o acabamento dos botões nas costas dos dois. E para isso, primeiramente, eu vou pegar a parte da blusinha. E na parte das costas, vamos virar um centímetro e meio para fazer o acabamento do botão. Então, é só você virar um centímetro e meio. Você prende com agulhas. Depois, é só passar um acabamento na máquina reta. Você dá retrocesso no começo e no final. E para a parte dos shortinhos, também vamos fazer um acabamento para os botões. Então, ali na parte de baixo, aqui vou mostrar para vocês, virei também um centímetro e meio. Mas, vocês estão vendo que um centímetro e meio é só na parte de cima. E na junção ali embaixo, é um pouco menos. Fazendo como se fosse um Vzinho. E ali também, vamos fazer o acabamento na máquina reta, passando desde o começo até o final, formando um quadrado desse jeito que eu estou mostrando para vocês. Eu vou passar na máquina os dois e já volto para mostrar como é que fica. E depois de costurar, ele fica desse jeito. Ele fica em formato de V. Vai dar certinho depois, na hora que a gente for colocar os botões, vai ficar um em cima do outro. E agora, na parte dos shorts, a gente vai precisar fazer uma canaleta para a gente passar o elástico por dentro depois. Então, agora, eu vou ensinar para vocês como é que a gente vai fazer essa canaleta. Aqui, vocês estão vendo, ó. Eu dobrei quatro centímetros os shorts. E depois, vou dobrar mais uma vez, desse jeitinho que eu estou mostrando no vídeo. Eu vou mostrar novamente para vocês entenderem melhor. Ó, o shorts está normal. A gente vira quatro centímetros para baixo. E depois, dobra novamente. E aí, a gente vai colocar uma agulha para segurar na parte de baixo dele. Eu vou fazer a volta toda junto com vocês, para vocês conseguirem entender melhor. Vamos dobrar quatro centímetros. E depois, vamos dobrar mais uma vez. Assim, vai formar uma canaleta por dentro. E depois, vamos fazer a volta toda. do nosso shortinhos. E vamos prendendo com agulhas na parte de baixo dele. E depois, vamos fazer a volta com agulhas na parte de baixo. E agora que já fiz isso a volta toda, já posso vir passando na máquina reta uma costura a volta toda. Vamos passar uma costura na beiradinha, na parte de cima e também na parte de baixo, assim formando uma canaleta. A costura que vamos passar na parte de baixo já vai fazer o acabamento. E a costura que vamos passar na parte de cima vai ser só pra segurar o tecido antes da gente juntar com a parte da blusinha. Eu vou fazer e já vou mostrar pra vocês, assim vocês entendem melhor. E ficou desse jeitinho e pelo lado de dentro o acabamento ficou bem bonito. Na parte das costas é onde ficou esse abertinho, onde a gente vai colocar os botões depois. Aqui com uma agulha eu vou mostrar pra vocês que ficou como se fosse uma canaleta dos dois ladinhos, pra gente passar o elástico. E para o elástico, aqui vou usar desse mais fininho. E vou pegar o manual que vem junto com os molzes dos shorts, pra gente saber qual o tamanho do elástico. Então, aqui para o tamanho de um ano, vamos usar 44 cm de elástico. Então, como é o passador de elástico, eu vou passar o elástico a volta toda. E depois, vou passar bastante retrocesso nas duas pontas pra segurar bem o elástico. Aqui eu prendi, ó, as duas pontas do elástico com agulhas. E vou passar bastante costura ali pra esse elástico ficar bem presinho e bem seguro. E agora, já podemos fazer a junção dos shorts com a parte da blusinha. Vamos colocar direito com direito e vamos juntando os dois com agulhas a volta toda. E depois, vamos passar uma costura na reta e já pode também passar no overlock pra fazer o acabamento. E depois de fazer a junção dos dois, olha como já fica um macacão super fofinho. Já fica praticamente pronto. A última coisa que falta agora é os botões na parte das costas. E agora, eu vou mostrar pra vocês como é que eu coloco botões. Mas se vocês tiverem uma máquina que já coloca botões, já pode colocar. E uma outra opção é vocês também colocarem botões coloridos na parte das costas. Ou de uma cor rosa, vermelho, que vai super combinar também e já vai dar um pouco mais de alegria pra essa peça. Aqui eu vou estar usando botões mais escuros, porque depois eu vou fazer uma decoração na parte da frente. E vamos precisar de quatro botões. Vamos pegar nossos botões e vamos colocar bem certinho em cima da onde a gente quer colocar. Eu vou ensinar vocês um jeito da gente colocar botões na máquina reta. Então, vamos pegar nossos botões, vamos colocar certinho onde a gente quer que fique. Vamos pegar um giz e vamos marcar a altura do nosso botão. Pode riscar a parte de cima e a parte de baixo, pra gente saber certinho o tamanho dele. E com essas marcações que acabamos de fazer, vamos para a máquina reta e vamos passar várias costuras formando um retângulo de pé. Eu vou fazer certinho e vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem melhor como é que fica. E fica desse jeitinho e fica bem parecido como se fosse aquelas casinhas feitas na máquina mesmo. E agora, com a tesoura, a gente vai abrir bem no meio dessas casinhas, pro botão ele conseguir passar pelo meio. Então, com a tesoura, vou bem devagarzinho, abrindo dentro dessa casinha que acabamos de fazer. Cuidado pra não cortar onde a gente costurou. E aí, vou pegando os botões e vou passando por dentro, pra testar se esses buracos estão certinhos. Então, vou abrindo com a tesoura e vou passando os botões por dentro. O botão passou, já está bem certinho. E vamos fazer isso com todas as casinhas. Com as casinhas de botões já abertas, vamos fazer a marcação pra gente costurar os botões do outro lado da blusinha. Então, vamos pegar um tecido e vamos colocar certinho um em cima do outro. Vamos pegar um giz e vamos passar por dentro da casinha de botões. Assim, vai ficar certinho a marcação do outro lado, pra gente saber onde colocar os botões. E agora, é só costurar os botões à mão do outro lado. E a nossa peça já ficou pronta. Essa é a parte da frente do nosso macacão. E a parte das costas ficou super charmosinha com os botões. Lembrando que vocês também podem colocar botões coloridos pra combinar. E aqui, eu vou dar uma opção pra vocês de decoração na parte da frente, pra deixar essa peça mais animada. E aqui, recortei um coração de um tecido bem coloridinho de flores e colei com cola na parte da frente. Aqui, eu colei com cola de silicone, mas vocês também podem estar costurando a volta toda. Já deixa a nossa peça super mais animada, né? O que vocês acharam? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Curte o vídeo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal. Beijos e até o próximo vídeo!